Olá, toda semana no Câmara Livre a gente conversa sobre trajetórias de vida. A nossa proposta, você conhece, é aproveitar a nossa missão pública aqui de conversar sobre a nossa comunidade, os nossos desafios, virtudes e aqueles que a gente ainda não conseguiu fazer avançar e levar até você uma visão de mundo a partir daqueles que convivem com a nossa comunidade, de todas as diferentes classes sociais. Esse é o espírito coletivo. E, que saia com isso, você olhe um pouco sobre os seus próprios planos de vida. Por isso, o Câmara Livre especial de hoje vai fazê-lo em relação aos 25 anos desta emissora pública com essa missão e, por isso, vai conversar com os representantes populares desta fase da história do nosso recorte temporal que foram escolhidos por você para estarem aqui como os agentes da nossa comunidade. Kiara, Ranieri e Bassetto, obrigado por nos atender. Imagina, é um prazer. Eu que agradeço a oportunidade. Kiara, você, como nós, de 25 anos, embora seja muito tênue na cabeça das pessoas, eu fico imaginando conversando mais com a Francesca agora, mas com a Alice no outro tempo, é daquela geração que, como nós, passou daquele universo de quando tinha os oito da Francesca e os catorze da Alice eventualmente, estava falando, poxa, que mundo é esse que eu convivo, que eu convivo onde os papéis, as enciclopédias, do ponto de vista do ensino, por exemplo, eram muito mais presentes na vida. E olha, para agora está tendo a oportunidade de educar, formar, ser mãe e relacionar com a comunidade nesse mundo gigantesco aqui, 25 anos é nada na história, para quanto e como a tecnologia avançou. Se a gente pegar só esse recorte dos 25 anos, que impressão lhe dá você estar nesse universo tão tecnológico? Eu sou uma pessoa da tecnologia, né? Sou analista de sistemas de formação e, enfim, acho que, para quem é da área, a gente se prepara de uma forma diferente, né? Porque a gente sabe da velocidade com que as mudanças na sociedade, de uma forma geral, deveriam seguir, mas foi muito mais, né? Então, se a gente falar assim, os 25 anos, são 25 anos de grandes transformações. Para mim, o marco dos 25 anos também é um paralelo com a minha vida profissional e aí a gente consegue medir, né? O que era 25 anos atrás e onde é que nós estamos hoje. Então, assim, mudou tudo, né? Mudou tudo. Há 25 anos atrás, as pessoas não usavam computador em casa. Hoje a gente usa no celular, né? Então, é uma velocidade. A comunicação, a TV, as várias formas de se colocar, os conteúdos que são produzidos, por exemplo, na TV, nas diversas mídias sociais. Então, assim, tudo na palma da mão. Quem é que não tem acesso? É difícil quem não tem acesso, né? À informação, à comunicação. E aí os desafios são outros agora, né? Sim. E no caso específico da Chiara, já que a gente fala de trajetória, tem um paralelo de uma vida, um desafio profissional, né? E de empreendedora, das questões da família na área de educação, por exemplo, que ele é muito caro, como boa parte de vocês sabem, porque a FIB acaba nascendo, a faculdade integrada do Bauru, com os 25 anos na mesma proporção da TV. Então, eu lhe pergunto aqui, com uma refração dos nossos recortes aqui, quando você olha lá para o tempo, no início do desafio, há 25 anos, constituir uma universidade, uma faculdade, curso superior, para uma família que já tem história na cidade com área da educação, mas era um patamar bem diferente. Completamente diferente. E eu, há 25 anos atrás, eu também era uma professora, né? Da cadeira de informática, que estava no ensino infantil, no fundamental, no ensino médio, no ensino técnico profissionalizante, né? E iniciando uma trajetória no ensino superior, que para mim também era novo, como era novo também para o meu pai, que foi o grande idealizador da instituição também. E o meu irmão, que também assumiu comigo a gestão da FIB. Então, eu na área acadêmica, ele na área administrativa, e o meu pai dando todo o suporte como diretor-geral. Então, assim, foi um início de uma trajetória de gestão, né? Na educação superior e também como docente de ensino superior. Então, foi de grande aprendizado, porque eu pude experimentar um pouco do que é a educação em todos os níveis, né? Um pouco da gestão de uma instituição de educação. E tudo isso, né? Atrelado a um momento de grandes transformações também. Então, para mim, que implantei uma instituição no momento de mudança também de ensino superior, porque nós tínhamos até aquele momento as instituições tradicionais, mas nós não tínhamos a pulverização nem de cursos nem de instituições pelo país. E a FIB veio nesse momento, né? Então, nós entramos num momento de competitividade entre as instituições, e nós nos preparamos para isso, como pequenininhos, enfrentar grandes grupos, grandes instituições tradicionais, com qualidade. Então, foi realmente um começo muito desafiador, e atrelado a tudo isso também é uma perspectiva aí de início de carreira, porque ainda era para mim muito início. Entendi. Eu me formei em 96 e 98, eu era diretora acadêmica da FIB. Ufa. É. Fazendo esse recorte um pouco mais atrás, o que a jovem Kiara lá com seus 17 anos, o que a levou, olhando lá para a época, a escolher o curso superior da Anaísta de Sistemas, por exemplo. Meu pai dizia que o nome do curso era bonito. Olha, como é isso. Família de educador, imagina assim, os filhos indo para pedagogia, algum curso de licenciatura, né? Continuar uma trajetória na educação, ainda mais, né? Com uma história de colégio, né? Que vinha já de uma terceira geração, então se imaginava que os filhos fossem ser professores, né? E aí, eu tinha, assim, ideias completamente diferentes. O único curso, assim, que me interessava um pouco mais na área de docência era o curso de História. E aí, assim, até foi um pensamento, mas eu não tinha, aos 16 anos, escolher o que vai fazer é muito difícil, né? E na época, meu pai dizia assim, você pode fazer o que você quiser, desde que seja em Bauru. Ah, ele queria que assim se cassem aqui. É, então assim, a gente tinha algumas instituições em Bauru, com cursos muito interessantes, e eu me interessava por tudo, na verdade, então era muito difícil. Eu queria veterinária, eu queria arquitetura, eu queria direito, eu queria história, e no fim, escolhi análise de sistemas, e deu super certo, porque a primeira coisa que eu fiz depois, quando concluí o curso, foi ser professora. E se a FIB não tivesse sido autorizada naquele momento, eu teria aberto uma escola de informática, né? Que na época era, e eu estava voltando a escola de informática, quando a FIB foi autorizada, e a escola de informática se transformou no primeiro espaço da instituição. Só para vocês que nos acompanham, ter a ideia de como a refração do tempo aqui faz todo sentido, e às vezes um espaço muito curto de tempo, significa muito para a transformação, e às vezes o inverso, a gente é de uma geração, onde na origem pequena, tem que fazer curso de datilografia, me desculpa, mas é obrigado a citar. De repente, com 16 para 17 anos, era ser professora de um curso de informática, que estava abrindo o mundo do horizonte, né? Exatamente, era outra coisa. E olha, nem era ser professora, hein? Era ser analista de sistemas. E eu cheguei na conclusão do curso, em pensar ir para fora de Bauru, inclusive para montar uma empresa, com o meu grupo de trabalho de conclusão de curso, montar uma empresa de tecnologia, realmente, e ser programadora, porque era algo também que eu gostava. Enfim, acho que Deus acaba abrindo outras oportunidades, e a gente vai para um caminho que a gente nem imaginava, né? Sabe que uma boa parceria das pessoas que te conhecem, como figura pública, tanto na área educacional, quanto na sala de aula, como gestora, ou como representante parlamentar aqui, pode estar se perguntando agora, e eu fazer o papel deles aqui, de falar assim, mas analista de sistema, linguagem binária, são cálculos matemáticos, você está na área de humanas, de discussão de metodologias, formatos, gestão, ideias, metáforas, antíteses, enfim, para não ser muito filosófico, acha que pode não encaixar as coisas, por causa do seu estilo. É, mas eu acho que a lógica sempre fez muita parte da minha vida, né? E aí, eu acho que é onde eu me identificava muito com a área de programação, por exemplo, que foi algo que realmente me dava muito prazer. Eu programei muito pouco, foi só no período de curso, realmente, e depois como professora ensinando, né? Mas, é algo que me encanta. Eu acho que as pessoas que têm essa oportunidade de trabalhar com lógica, e às vezes eu penso em voltar a esse tempo de programação e desenvolver algo que seja, assim, bastante significativo em termos daquilo que eu já faço hoje, né? Mas, sabe o que acontece, Nelson? Hoje em dia, a gente tem muita gente, né? Inovadora, e que tem esse viés. Então, a gente acaba se apoiando muito naquilo que já vai ser apresentado, e aí a gente acaba não indo buscar. mas é algo que me encanta muito, né? Acho um universo maravilhoso. Apreciar uma outra observação minha aqui, que pela força da função e também, né, de um tempinho, dos 25 anos da TV Câmara, eu conheço aqui como personalidade pública, a forma de agir, de se expressar, a firmeza de colocar, mesmo que isso desagrade, como uma característica sua. Onde você coloca esse lado da Chiara, às vezes temperamental, no plenário, por exemplo, e é ao vivo, e é essa lógica que lhe acompanha na formação. Isso é concilia, ou se não são universos que precisam se conversar tanto assim. Sabe que as pessoas que me conhecem fora da vida política não imaginam essa Chiara de plenário. Muito engraçado isso. Porque eu sou uma pessoa muito tranquila, fora da política. Então, assim, a minha atividade como diretora na minha instituição é uma atividade muito conciliadora, muito acolhedora, né? De fácil relacionamento, né? Eu sou uma pessoa que trabalha de porta aberta, então, assim, eu não tenho nenhuma dificuldade em me relacionar. e essa postura mais fiscalizadora de cobranças, né? De colocações que, às vezes, desagradam mesmo e faz parte. Eu tenho uma personalidade muito forte, né? Eu falo, a gente não está aqui para agradar a todos, né? A gente representa algo que a gente acredita, mas nem sempre, né? A gente agrada a todos. Aliás, eu acho que é difícil a gente agradar a todos, né? Principalmente quando a gente se posiciona. Quando a gente não se posiciona, às vezes, a gente está fazendo, né? Um agrado a todo mundo, mas quem se posiciona nem sempre agrada. Eu acho que essa quiara política é uma quiara que ela existe na vida política mesmo, porque é o papel que tem que ser feito. De certa forma, seria correto, em algum modo, dose dizer que esse lado mais racional, lógico, teu, conversa com você, às vezes, fala, poxa vida, eu deveria ter sido firme aqui, mas não necessariamente tão impulsivo ou não, você leva na boa isso, porque você está ao vivo, né? Você está lá no plenário e aí vem ali a insatisfação, aquele momento emocional da hora. É, tem isso, né? Então, assim, realmente, eu sou uma pessoa bastante, eu tenho a lógica, óbvio, né? Mas eu tenho o meu temperamento também. E o plenário, ele é um pouco disso, né? Eu sei escutar muito e eu absorvo muito o que eu escuto. E aí, quando a gente absorve muito também, a gente acaba se expondo mais. E o plenário é um pouco disso. A gente começa a sessão ouvindo os colegas e eu faço até uma observação. No hall de oradores, como tem essa rotatividade, né? Então, quem é o primeiro orador numa semana, na segunda semana é o segundo, na terceira semana é o terceiro, tal. O temperamento, né? A medida ali de temperatura de quando a gente está no início do hall de oradores é um. Quando a gente está no final do hall de oradores é outro. Por quê? A gente vai durante a sessão ouvindo muito, absorvendo muito e aí a hora que a gente pode falar, a gente acaba, né? Colocando ali todo já um emocional que vem sendo carregado durante a sessão. E pior, né? Quando a gente sai da tribuna e vai dar entrevista. Aí o grau, a temperatura ainda está muito elevada, né? Às vezes vai respirar. Às vezes o que as pessoas conhecem é aquela fala da entrevista, não é a fala da sessão, né? A tribuna, porque é difícil acompanhar mesmo, né? Esse trabalho de plenário. Então assim, quando a gente vai para a entrevista, a gente está numa temperatura alta e às vezes as pessoas imaginam que a gente é o tempo todo aquela temperatura e não é, né? Isso é muito interessante. Quem te levou para fazer balé? A minha mãe me levou, mas eu pedi muito. Você que pediu. Eu pedi muito. Eu me... Você tinha ido lá aos 12, um pouco antes? Não, eu tinha 7. 7? Apaixonada. Apaixonada, assim. A dona Marlin, mãe, quero ir. Quero fazer balé. É, eu já fazia estrela, espacate. E aí, aquelas coisas de brincadeira na escola, sabe? Sempre tem uma coleguinha que faz, não sei o quê. E aí, eu achava que eu ia ser bailarina. Eu achava mesmo que eu ia ser bailarina. E tive uma oportunidade, eu com 15 anos, 14, 15 anos, eu tinha um primo diplomata que até é um falecido primo que tem o nome no campus da FIB, Caio Márcio Ranieri Colombo. E ele, quando eu tinha essa idade de 14, 15 anos, ele era diplomata na França, em Paris. E aí, ele convidou os primos mais novos, né, no caso, eu, meu irmão, Alessandra e a Priscila, que são duas irmãs também, filhas da minha tia Lúcia, pra passarmos férias em Paris. E nós ficamos 45 dias lá. E lá tinha o balé da ópera de Paris, e ele nos levou pra assistir, e ele sabia que eu gostava muito, e ele queria que eu fosse morar lá. e ficasse como bailarina. Olha isso, que louco! E ele ficou doente nessa época, nós nem nos despedimos dele quando voltamos pro Brasil, e ele acabou falecendo. Mas foi algo assim, que foi uma, foi um divisor de águas na minha vida, porque eu tive que refletir se eu seria bailarina, ou se eu não seria bailarina. Entendi. E naquele momento, eu decidi que eu não seria bailarina. eu gostava muito, mas não era, eu não sentia que era essa a minha vida profissional. Você que pediu pra mãe, Marli, agora como mãe, você que tentou levar a Alice primeiro, que tem 14, ou não, apareceu de um outro jeito? Na verdade, a Alice queria street, né? Eu falo assim, street não é balé, é outra pegada. E aí eu falei, tudo bem, a mamãe vai levar você pra fazer street, mas tem que fazer balé também. Porque balé é a base de qualquer dança, né? E aí ela falou, tá bom. E aí ela entrou nos dois, ela fez, acho que três semanas de aula de street e ficou só no balé. Aí levou por mais um ano e meio, e aí ela falou que ela não queria mais fazer balé. Parei, parou, parou. Eu acho que às vezes a gente se realiza nos filhos, e às vezes os filhos não gostam das mesmas coisas que a gente, né? E aí ela quis parar, ah, ok. Mas quando ela foi fazer balé, eu voltei a fazer balé também. Eu parei aos 15 anos, eu já era professora de balé, aos 14 anos eu era professora de balé no Balé Rutinhão. Ah, você não fez só balé, você foi professora de balé depois. Eu fui professora, aos 14 anos eu fui professora de balé no Balé Rutinhão, que era, assim, uma referência do balé clássico em Bauru, né? E foi pra mim, assim, também, né, um divisor de águas. tipo, é isso mesmo? E aí, a adolescência é bem difícil porque a gente tem que fazer algumas escolhas, né? E efervescente, né? É. Tá ali uma hora. E aí eu decidi que eu não seria bailarina, mesmo gostando muito de balé. E aí, quando a Alice foi fazer balé, no grupo ali da Sigma, né, de mulheres maduras que estavam fazendo aulas de balé, tinha algumas meninas que eu conhecia da minha época de adolescência, de bailarina, e aí um chamado, né, volta, e eu voltei pela atividade física, não pra dançar. Voltei a fazer jazz, voltei a fazer balé, e fiquei até engravidada a Francesca. E aí, quando eu engravidei da Francesca, eu parei. E é difícil, porque quando a gente se identifica muito com uma atividade física, é difícil a gente encontrar outra que substitua. Eu passei dos 15 anos em diante sem encontrar uma atividade física que me fosse prazerosa, né? Completar as combalé. É. E fui encontrar agora, há um ano atrás, no Pilates também. É só isso, né? Aquela coisa bem alongamento, bem devagar. Olha só, aí que eu falo. É cultural. Aí que eu falo, as pessoas imaginam assim, a cara é agitada, né? Muito brava, às vezes. E não, as atividades que eu gosto são atividades muito lentas, muito, né? Calmas. Você gosta de meditação, yoga? Adoro yoga. Faço yoga online. Então, assim, é o meu momento zen, né? Que legal. As pessoas podem estar se perguntando, você sabe, enfim, pra comentar o óbvio aqui, mas como é registro, todo registro é importante, que eu conversava muito com teu pai, né? E teu pai adorava política. Então, chegar depois do expediente, depois de ter conversado no meio do expediente sobre política, as questões da cidade com ele, ele mesmo pegava o telefone, ligava muito, perguntava, falava, Nelson, isso aqui é absurdo, e ao longo do tempo, né? Eu fui, eu acabei de fazer 30 anos de jornalismo, pra completar os 25 aqui, eu exerci isso muito, com muitas figuras. E a sua mãe tem, lógico, um outro perfil, a gente conversou com ela nesta mesma cadeira que tem um registro dela lá de 2000, a gravação é de 2000, olha, já tem 23 anos e pertence ao arquivo da TV. Falando por isso, como era, lógico, desse período, da tua casa, já que a gente está falando de 25 anos, a Marli em relação a ter a filha que via pra vida pública e o pai do Duque estava lá o tempo inteiro na política, era participante, gostava disso. Em casa, sim, né? Vamos pensar assim, o que foi a minha vida que tenha, de repente, me incentivado a entrar na política, né? O meu pai, óbvio, meu pai era política 24 horas, então, assim, essa coisa de ligar pra você, ele ligava mesmo e ele ligava pros políticos e reuniões em casa sempre foram muito frequentes, as reuniões de partido, as reuniões com vereadores, né? Que ele, de alguma forma, incentivou também a ingressarem na vida política, até porque sempre foi dirigente partidário, né? muitas personalidades que nós temos na cidade foram apresentadas porque ele incentivou a entrar na vida política, né? Então, tinha essa relação e as pessoas da política eram muito familiares pra mim, né? Então, eu conhecia, eu ouvia no rádio, ouvia na TV, mas eu ouvia dentro da minha casa também. E no terceiro andar do Liceu Noroeste, onde ficava a sala do meu pai, também era uma sala de políticos. Então, por exemplo... Aqui perto, a gente tá gravando, Rodrigues Aldo. É uma memória que eu tenho, assim, muito forte, porque terminava a aula no Liceu e eu subia pra sala dele pra gente ir embora almoçar. Sempre tinha alguém da política conversando naquele momento. E aí, eu ia embora pra casa ouvindo Maria da Ova no rádio, né? Então, assim... Foi despertando meio que naturalmente. Minha mãe, não. A minha mãe nunca gostou. Tá. Né? Mas sempre participou. Então, por exemplo, campanha eleitoral, que meu pai participava. Ela participava ativamente. Né? Ela levava todos nós pros comícios, por exemplo. Né? E... Eu acho que em casa, quando eu quis realmente, né? Ser vereadora, ninguém gostou. Nem meu pai e nem minha mãe. Meu pai disse não. Não era pra mim. Embora gostasse muito, não seria eu. Talvez meu irmão, que é 10 meses mais velho que eu. Acho que mulher na política, né? Aquela época, assim, era algo que talvez não se fosse muito bem, sabe? Acho que imaginava a Chiara dentro de escola, né? Não era na política. E... Não queria. E quando eu fui candidata a vereadora a primeira vez, é... já era uma situação, assim, que a legislação eleitoral permitia substituições de nome. E aí, pra montagem de chapa, às vezes, né? É... O dirigente partidário emprestava o nome de uma ou outra pessoa pra depois substituir. pra poder preencher os requisitos. É, ele pediu o meu nome emprestado, e eu dei o meu nome pra ele, né? E aí, na convenção do partido, ele pediu pra que as pessoas... Eu nunca vou esquecer isso, né? As pessoas que seriam candidatas, que se levantassem. E o meu pai era candidato a vice-prefeito, né? Nesse momento. E aí, eu me levantei. E eu... Eu não vou esquecer, porque ele ficou assim, é... Passado, vamos dizer. Né? E aí, disse não. E aí, ele, ele como candidato a vice-prefeito, começou a fazer campanha, obviamente. E eu, ali, na expectativa de fazer campanha com ele. Ele não me chamava pra fazer campanha com ele. naquela época, Nelson, eram... 2008, isso. 2008. Não? Você foi... Eu fui eleito em 2009. Eu fui eleito em 2009. Mas eu já tinha participado de duas eleições. Ok, tudo bem. Aqui, a primeira campanha onde você foi eleito foi em 2008. É. Que fez o primeiro mandato em 2009. Na verdade, 2000 ali. 2000. Desse mesmo período que ele foi vice do Wilson Costa. Nesse mesmo período. Campanha de 99, então. Exatamente. São uns 25 anos atrás. O que que aconteceu? Naquela época, eu podia fazer muito brinde. E eu... Parecia uma louca, porque eu comecei a fazer lixinha de unha, copinho, camiseta. E eu morava com ele. Eu era solteira, super jovem. Então, a sala de estar da casa dele virou o meu gabinete. Tudo chegava e eu punha lá. Ele entendeu que eu tava levando muito a sério. E aí começou a chamar. E aí os comícios e tudo mais. Foi muito legal. Porque eu senti, assim, que ele acreditou muito que eu tava querendo. Nós fizemos, assim, um mês de campanha bem feita. Que eu participei com ele, inclusive. E naquela oportunidade eu fui a primeira suplente do partido. Eu fui suplente da vereadora Catarina Carvalho. Então, foi... Foi um grande aprendizado, assim, né? Uma campanha completamente diferente dessas que a gente faz agora. Por exemplo, na última eleição eu só fiz redes sociais. Né? Completamente diferente. Mas uma campanha de conhecer cidade, de conversar com as pessoas, né? De construir projetos que, às vezes, a gente nem imaginava. Né? E que eu sinto tanta falta hoje. daqueles que estão ingressando. Ao contrário do que as pessoas possam imaginar nosso registro aqui, que foi o Dudu, a figura do Dudu que trouxe. Falou, vamos lá. Não. Foi despertando por você. Não. Não foi. Não foi mesmo. Mas depois... Depois. Depois ele se engajou. Depois ele achou que era a minha mesmo. Entendi. Como a educadora, a experiente gestora que você é em mais de um nível, como você falou, você passou por todos os círculos da área na sua vida trajetória relacionada à questão da educação. Do lado de lá e do lado de cá. Do quadro negro. Antigo giz do dia a dia. A gente vê, quando na sua fala, que a gente pega como representante popular, que, lógico, isso de uma bagagem, para entender a questão de estrutura, de gestão. E aí a gente acaba, só para registro de história que a gente está gravando, no começo de junho de 2023, para ver como a história é engraçada, que os mesmos problemas de 25 anos, estruturais, de problemas da formação do magistério, sem entrar ainda na questão pedagógica, eles estão presentes. Eles estão presentes, sim. Os problemas, eles são os mesmos em maior ou menor proporção. Eu acho que algumas situações se apresentam como novas, porque existem desfilações que foram sendo apresentadas pelo governo federal, que precisavam ser implementadas no município. E aí a gente vai, a gente vai passar por todas as áreas que a gente tem. A gente tem no saneamento, a gente tem no meio ambiente, a gente tem no próprio desenvolvimento das cidades. A gente tem a questão que a gente tem discutido tanto aqui, a questão de desenvolvimento, passando por transporte, de cargas em especial. A gente tem os grandes desafios da assistência social, que eram outros, há 25 anos atrás, completamente diferentes. A educação e a saúde, que acho que acabou tendo que cumprir um papel que se mudou, se modificou muito ao longo desses 25 anos. a gente fala, uma instituição de educação hoje, ela cumpre um papel social tão mais importante do que aquele quase que disciplinador e formador de conteúdos de um tempo atrás. E a saúde com tantos desafios de atendimento, enfim, as terapias que foram sendo apresentadas e que não eram apresentadas, por exemplo, há 25 anos atrás que foram sendo implementadas e eu acho que tudo isso traz um lado diferente. A aposentadoria que a gente passou a discutir de uma maneira completamente diferente, não era uma preocupação há 25 anos atrás. Imagina que a gente se preocupava. Eu acho que as negligências que aconteceram foram em função disso, de não se imaginar o que seria o mundo dali para frente. a parte tecnológica, então, as grandes facilidades que chegaram e de uma certa forma os grandes investimentos que precisam ser feitos. Porque para a facilidade ser apresentada a quem vai acessar essa facilidade, precisa de um investimento para ser desenvolvida. Então, assim, são muitas as situações que foram se apresentando durante esses 25 anos e que a gente vê que o que falta, sabe, Nelson, muito nos gestores públicos, na política de um modo geral, é essa questão de continuidade daquilo que está sendo feito no hoje, pensando numa visão de futuro, daquilo que se quer, e aqui a gente fala muito de Bauru, de ter um plano, de não estragar o que foi feito, quer dizer, de a gente continuar com algo bonito que foi sendo construído e principalmente ter uma visão do que vai ser lá na frente para a gente não cometer erros aqui, nesse presente e corrigir falhas do passado também, né, então eu acho que esse equilíbrio é algo que às vezes a gente busca nos atores, nos gestores e às vezes a gente não enxerga, porque talvez as pessoas não tenham isso. Para compartilhar contigo aqui nesse nosso recorte de 25 anos, como é ao mesmo tempo talvez para você refletir conosco que nos aborrece ter que olhar, a gente ter que trabalhar, por exemplo, a questão do desenvolvimento regional dos trilhos, que é a nossa cidade, a nossa história e de tantas outras dezenas, olhando para o universo que a gente, por várias razões do país, todo mundo perdeu, e a gente vai olhar para os próximos cinco anos e falar, gente, como é que a gente conseguiu chegar até aqui para algo tão importante desse jeito, tão arrebentado. Arrebentado. Para pegar um exemplo. Arrebentado. Sabe o que parece? Que de um ano, ah, é um ano que, né, acho que a pandemia ensinou muito isso, ah, é um ano, um ano virou dois, dois virou três, agora acabou, agora não tem mais pandemia. Ah, então agora a gente vai fazer? A gente vai pegar o que ficou, não foi desses três anos, foram desses três anos e de muito tempo antes que foram sendo, assim, colocados numa escala de prioridade muito baixa e aí a gente tem muita coisa para recuperar. E ia conversar um pouquinho contigo, dada a característica da sua própria história da sua família, da Aniel, por causa dessa questão da vivência, com a cidade, um envolvimento natural, lógico, simbolizado na figura do Dudu, inevitavelmente, mas com um elemento para você imaginar o seguinte, você está cumprindo o terceiro ciclo aqui, seu de mandato parlamentar, você fala isso, às vezes, no plenário e a gente olha esse instante de olhar para o tempo, para o plano, para a cidade, o que a gente quer, o que a Francesca vai receber daqui 10 anos, 15 anos, a história vai nos engolindo, se a gente não conseguir avançar isso e você consegue enxergar ou conversar, será que seria necessário com os segmentos, as autoridades, os empresários, os não empresários, lá de lá, que esses vácuos de liderança podem nos custar muito caro? Olha, eu tive uma experiência como dirigente partidária e eu tive que fazer esse exercício, de chamar as pessoas, chamar para entrar, para defender, para construir, para apresentar uma perspectiva diferente, às vezes, porque às vezes a gente está no meio e a gente acaba sendo absorvido só pelos problemas e deixa de pensar nessa coisa, que é o que há de mais lindo na política, que eu acho que é de pensar para frente, pensar futuro. E aí, esse exercício de trazer as pessoas foi muito difícil, muito difícil. As pessoas não querem. aí a gente ouve de A a Z, né? Ah, política não dá, tem que tentar quebrar essa barreira aí, senão a gente vai parar. E uma coisa que eu aprendi desde muito cedo, né? Na política e quando a gente disputa é que a gente entende isso. Não existe vacância. Alguém vai ocupar. E isso é muito sério, porque quando a gente fala alguém vai ocupar, eu imagino que todas as pessoas sintam o que eu sinto. que algumas pessoas não devem ocupar. Alguns perfis não devem ocupar. E se esses perfis não devem ocupar, o que eu faço? Né? Eu me calo? Ou eu falo, mas eu falo e não participo? Eu falo e não incentivo? Né? Eu falo e, ao invés de incentivar, eu estou criando resistência em outras pessoas que poderiam participar participar e contribuir, de estarem, né, se colocando, se disponibilizando para tal. Então, é muito difícil isso. Eu escuto, assim, de muitas pessoas, né, que às vezes percebem em alguns momentos o sofrimento da gente, porque é natural, né? A gente está na política e a gente gosta de muitos trabalhos que a gente faz e a gente, por outro lado, também não gosta de muitos trabalhos que a gente faz, mas a gente faz da mesma forma. Acho que em todo lugar tem isso. E aí as pessoas falam assim, mas por que que você está fazendo isso? Né? Pra que isso? E o pra que isso é muito forte, né? Não é pra mim. Obviamente que não é pra mim. Né? E que bom seria se todas as pessoas pensassem assim, não é pra gente, não é pras minhas filhas, é pra todos, né? É muito maior. Tem gente que precisa de muito mais daquilo que tem a ser construído do que as minhas próprias filhas. As minhas próprias filhas têm facilidades, né, que graças a Deus eu posso, meu marido pode, né, a minha família como um todo podem oferecer que tantas outras não têm, né? E o quanto o preparo que a gente tem pode ser colocado à disposição dessas pessoas que precisam tanto e que tem tão pouco, né, Nelson? Tem tão pouco. Então eu acho que além de pensar na nossa família, de pensar na gente, é pensar naqueles que precisam muito mais do que a gente. Você, mãe, Kiara, é mais durona do que a Marli foi com você como filha ou tem nada a ver? Não, minha mãe era brava. É? Minha mãe era muito brava. Amorosa, acolhedora, mas muito brava. Eu sou muito permissiva. Eu tô fazendo tudo errado. Eu falo que eu... Eu tô fazendo errado. Eu já comecei a perceber que eu tô fazendo errado. Eu falei que agora eu tô numa fase de aplicar a psicologia da vovó Marli. Né? Então, assim, vamos ver se vai dar certo. Porque a gente acaba querendo compensar. Como mãe, a gente acaba querendo compensar a ausência. Né? E eu, como trabalho muito, né? Eu trabalho de manhã, eu trabalho à tarde, eu trabalho à noite. Eu falo assim, eu tenho uma flexibilidade de horários muito grande. Mas isso também acaba levando a gente achar que essa flexibilidade é garantia de que a parte maternal, né? Ela tá sendo cumprida com excelência. E nem sempre. Então, eu tenho muito suporte. Eu tenho minha mãe que me dá um suporte incrível. Meu marido, que é maravilhoso, me dá um suporte incrível. Mas mãe é mãe. Né? Então, às vezes, existe ali uma manhãzinha, uma coisinha que a gente sabe que é a ausência. Né? E aí a gente corre, dá uma acalmada, né? Mas essa coisa de ser permissiva é uma compensação, né? De falar sim pra tudo por causa da presença. E não funciona. A gente que tá no ensino superior, a gente sabe que não funciona. A vida é um aprendizado, né? É um aprendizado. Kiara Baceto Ranieri, Kiara Ranieri Baceto, muito obrigado por ter feito esse recorte com a gente aqui. Não, eu que agradeço. Foi um prazer, viu? Acho que a TV Câmara foi um divisor de águas na cidade, uma conquista muito grande pro legislativo e pra todos aqueles que conseguem acompanhar. Eu gostaria muito que a TV Câmara tivesse o canal aberto, né? Que a gente pudesse realmente compartilhar essa vivência que a gente tem das situações públicas da cidade de forma muito mais aberta, né? E eu acho que a TV tá de parabéns. Eu acho que todos vocês que fazem parte dessa TV que contribuem de forma tão significativa, né? Pro crescimento da cidade estão todos de parabéns. Viu? Eu agradeço demais a oportunidade e acho que pra quem passou pelo legislativo nesses 25 anos, a TV realmente é uma... ocupa um espaço diferente de memória afetiva, de memória mesmo, né? Eu falo, eu tenho uma memória muito fraca e são esses registros que ficam eternamente na nossa memória porque a gente recupera eles de alguma forma. Então, parabéns a todos vocês. Legal. 25 anos do Camar Livre Especial pra fazer registro da história. A gente vai continuar tentando fazer ele. Agora, olha uma fração do recorte que você já sabe que eu sempre tento tirar aqui pra sugerir pra você nas nossas trajetórias desse documento que é pra você também refletir sobre o mundo. Foi dito pela Chiara. Mais ou menos essa ideia. Não existe vazio na vida pública e nem na outra. E se você ficar em silêncio, agora por nossa conta, alguém vai falar e decidir por você. Pense nisso. Até. Tchau.